Os deputados que façam o seu registro de biometria para o terminal. Nós vamos suspender a reunião só para a chegada do pessoal que foi convidado. E aí a gente volta a abrir aqui, tá bom? Obrigado. Suspenda a reunião. A presença do deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de convidar aqui para fazer parte da mesa, para a gente fazer um debate sobre as principais dificuldades que nós temos encontrados na grande BR-381, que atravessa o nosso estado, que é um dos grandes pontos de distribuição e de locomoção de cargas, de pessoas. E a gente tem identificado vários problemas graves, e, principalmente, sempre nos mesmos pontos. Então, a gente trouxe aqui uma apresentação que vai nortear a nossa audiência pública, onde a gente vai poder ouvir também o DENIT, a Arteres, para a gente tentar encontrar algum plano que possa sanar essas dúvidas. e também a gente conseguir trazer transparência às pessoas que nos assistem e também a toda a sociedade. Gostaria de convidar aqui, representando a Arteres, da Fernão Dias, que é a concessionária, Ricardo Luiz Silva, diretor de operações. Gostaria de chamar aqui o Rafael Vitale Rodrigues, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes TRS, que está representando aqui o Cláudio, o Renê. Ah, é o Renê, desculpa. O Renê que está aqui representando o Rafael. Perdão. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. A presidência convida a tomar os assentos à mesa, as pessoas que nós já chamamos, e também o Daniel Reis de Paula, que é o diretor da Cooperato, que foi instalada recentemente na cidade de Oliveira, que é um caminhoneiro que já trabalha há anos na parte de cargas. Gostaria de convidar aqui também o Edivaldo Braga, para fazer parte da mesa. A gente sabe da sua experiência no aspecto de trânsito, para poder ajudar a gente aqui nessa construção. Gostaria também de falar das pessoas que estão aqui de forma online, que é a Tayhane Aparecida Fernandes, coordenadora de engenharia do DENIT, e também o senhor Antônio Gabriel, que está presente também de forma remota, que vão fazer parte da nossa audiência aqui, para poder nos ajudar. Vamos começar? Gostaria de colocar essa apresentação. Conforme eu disse antes, o objetivo dessa audiência pública é para a gente debater sobre a BR-381, que é um grande ponto de importância para nós mineiros, aonde interliga nossa capital a São Paulo. Acho importante a gente destacar essa condução da 381. Eu cheguei aqui agora, na Assembleia Legislativa, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Lasmar, eu fui secretário municipal de saúde de Oliveira, por cinco anos, e Oliveira tem a maior testada da 381 e a gente tem um hospital regional. Então, a gente recebe muitas demandas de pacientes que, infelizmente, sofrem acidentes na 381 e têm que ser transferidos para Oliveira e a gente viu isso muito de perto. Então, a gente gostaria de ouvir de todos essa construção, a gente fazer a identificação dos problemas, a gente viu valores que foram investidos nos últimos anos pela própria Arteres. Nós temos que entender quais são os principais pontos que a Arteres tem para fazer até o final do seu contrato, que é em 2033 ainda, quais são os seus planos para execução, quais são as suas obrigações. E aqui a gente detalha alguns pontos descendo a Serra de Igarapé e também outros pontos que é da região metropolitana para cima, que vai até Governador Valadares. Pode passar essa apresentação. Aqui a gente fez uma comparação em relação a todas as rodovias federais que nós temos em Minas Gerais, onde, no ano de 2022, a BR-381 lidera o número de acidentes e também de óbitos. A gente vê aqui, olha, em 2022, na BR-381, nós tivemos 2.097 acidentes e 151 mortes. Na BR-040, 1.483 acidentes e 128 mortes. A BR-116, 954 acidentes e 111 mortes. Tem a BR-262, com 767 acidentes, 71 mortes, e, assim, vai sucessivamente as outras BRs. A gente retirou esses dados da Confederação Nacional do Transporte. Isso a gente mostra a importância da 381 em relação a toda a movimentação de carga de pessoas, de transporte coletivo, que a gente sabe que ela é uma grande via para essa utilização. Pode passar. A gente detalhou também, em relação a todas essas BRs federais, o número de óbitos em cima de quais veículos essas pessoas estavam utilizando no momento que aconteceu, infelizmente, esses óbitos. Também retiramos da Confederação Nacional do Transporte. A gente viu que é nítido o número de mortes que são através dos automóveis, que representa quase 47%. Então, isso chega a 327 óbitos. No total, no ano passado, nós tivemos a perda de 700 vidas de morto. Foi um valor também bem considerável. O número de 164 mortos, representando 23% do número de vítimas. Caminhão, que a gente vê também que é um valor bem considerável, que é de 144 mortes, representa 20% de todos os óbitos das rodovias federais. Ônibus, foram 26, com um percentual de quase 4%. Bicicletas, 17%. E demais veículos com 15 vítimas. Pode passar. A maioria das mortes ocorreram, infelizmente, com a população economicamente ativa. Então, as pessoas que utilizam essa via, não só para momentos de lazer, mas, principalmente, para a parte de trabalho. A gente viu, infelizmente, a perda de 23 pessoas pessoas abaixo de 18 anos, menores de idade, que representa um percentual de 3,3%. Uma população de 18 a 25 anos, de 14%, 97 pessoas. De 26 a 35, 142 pessoas, representando 20%. De 36 a 45, 143 pessoas, 20% também. E, acima de 45 anos, um percentual de quase 39%, 269 pessoas. Então, são pessoas realmente que, assim, a gente pode fazer uma análise que são pessoas que realmente estão a trabalho ou até já têm um pouco de experiência com carteira. Então, a gente pode fazer várias análises aqui. Nós não somos especialistas na área de transportes, como eu falei, eu fui secretário de saúde, a nossa especialidade é mais na área da saúde. E, assim, é importante a gente destacar a todos os presentes que, para nós, ali é número, lá fora é vida. Então, esse é o grande ponto que a gente quer realmente discutir aqui dentro dessa comissão em relação à questão da BR-381 e, principalmente, que é um ponto que eu acho que é de suma importância. Eu falo que é o cidadão sem rosto, é aquela pessoa que a gente mal sabe quem é, a gente não conhece essas pessoas que vieram a óbito ou que também se acidentaram, nós vamos mostrar os números. Então, a nossa função aqui é tentar achar um mecanismo de poder corrigir esses problemas que estão há décadas, no mesmo ponto, no mesmo local, e a gente precisa achar uma solução. A informação que a gente tinha era que a concessão da Arteres estava próxima do fim e não é a informação que nós temos mais depois do nosso estudo, ela ainda passa para 2033, então, realmente, a gente tem que ser bem incisivo agora para a gente poder montar os nossos planos de ação e até mesmo de cobrança, porque nós, deputados aqui, a gente tem que fazer esse fortalecimento de fiscalização, cobrança e colaboração, porque nós também temos que achar um caminho de poder ajudar de forma... na legislação ou até mesmo com o governo do Estado, se está tendo dificuldade ambiental para fazer algum tipo de obra para poder sanar esses pontos críticos. Pode passar. Essa é uma imagem muito forte, mas que tem representado os últimos meses a 381, que é a rodovia que mais se morre em Minas Gerais. Na verdade, eu gosto de usar um termo um pouco mais forte, a que mais se mata, infelizmente, porque a gente viu e vê todo santo dia um acidente na 381. Todo dia. A gente teve um ponto crítico, que foi aquele ônibus dos torcedores do Corinthians, que, infelizmente, perderam várias vidas. Então, a gente quer realmente é fazer essa construção com dados. Então, pode passar. Eu queria colocar aqui todas as matérias que a gente viu nos últimos dias sobre problemas da 381, mas não ia nem caber na nossa apresentação. Então, a gente colocou os três pontos, que são as três matérias que a gente viu que é de destaque, para debater esses três com maior incidência de acidentes e possíveis soluções. Então, uma foi a morte dos torcedores do Corinthians, e esse trecho é considerado o segundo mais mortal da BR-381. Então, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o quilômetro 526 da rodovia Fernão Dias, entre 2020 e 2023, morreram dez pessoas e 21 ficam feridas, sendo três em estado grave. Então, não é só o número do óbito que vai ser importante para nós, mas também do acidente, os números de acidente e pessoas que se agravaram. E todo esse discurso nosso aqui, essa discussão, ela perpassa não só no âmbito do transporte, mas também da saúde pública, onde essas pessoas são transportadas. O custo Brasil, que todo mundo fala, é quando a gente vê a principal rodovia nossa interditada por oito horas, sete horas, para fazer toda essa movimentação, para retirar o resto dos veículos que ficam nesses pontos de acidente. O jornal O Tempo cita novamente uma interdição que durou 12 horas, com uma fila de 18 quilômetros. Esse foi no quilômetro 737, em Três Corações. Então, imagina, uma pessoa que precisa se deslocar, estudar, até mesmo, isso é um problema de saúde, porque a ambulância, como que ela faz? Na maioria das vezes, ela não passa, ela tem que fazer todo o seu desvio para conseguir chegar no hospital, e a gente vê que, infelizmente, muitos chegam até a morrer. Esse foi no dia 8 de setembro, o acidente dos torcedores do Corinthians foi 20 de agosto, e o outro, que é do Estado de Minas, acidente fecha, a Fernandes e complica trânsito em Betim. Batida entre três carros, interdita a faixa da esquerda e central. O trânsito foi desviado para a faixa da direita. Então, novamente, a gente coloca mais dificuldade ainda para tentar trazer agilidade na vazão de mercadorias e até mesmo das próprias pessoas. Pode passar. A BR-381, de janeiro a junho de 2023, esse ano, foram registrados 1.477 acidentes, com 1.915 feridos e 79 mortes. É o número, realmente, que mostra que ainda continua o mesmo problema e sempre nos mesmos locais. Essa é uma foto que foi o Ramon Lisboa que fez a publicação, e é o ponto onde os torcedores do Corinthians, infelizmente, perderam a vida. Pode passar. Aqui a gente começa já a fazer um detalhamento maior dos pontos. A BR-381 concentra 19 dos 66 pontos mais mortais das estadas federais mineiras. Então, ela tem um ponto importante para a gente poder discutir aqui, ela principalmente, a gente elencou ela inicialmente, porque ela tem o maior número de mortes. depois nós vamos fazer outras audiências para debater as outras BRs para a gente poder achar um caminho. Então, esses dados são de janeiro de 2020 a janeiro de 2023. Os principais acidentes em todas as estradas federais. O que lidera em casos de acidente são os atropelamentos, que a gente destaca esse problema porque a maioria da parte urbana está muito próxima a essas rodovias federais. Falta de passarela, falta até mesmo de uma segurança para esses pedestres. A gente sabe que mesmo colocando essas passarelas, algumas pessoas ainda insistem em utilizar a via, mas já existem alguns mecanismos, até mesmo aqui na Grande BH, onde colocam barreiras físicas para a pessoa não conseguir atravessar a outra pista. achar um caminho a gente consegue achar. Em relação a acidentes, os atropelamentos lideram com 83, feridos são 12 e mortes 83. Colisões frontais, que a gente vê que é algo realmente inaceitável, que é mais parte de imprudência dos próprios motoristas, representa 71% dos acidentes, os feridos são 72 e mortes 92. Então, em relação a óbitos, o maior número são de colisões frontais. Nós podemos também colocar um pouco a responsabilidade, talvez por falta de sinalização, ou até mesmo de alguns alertas que a gente possa colocar para tentar evitar esses acidentes. Saídas de pista, são 53 acidentes que aconteceram, feridos 94 e 64 mortes. as principais causas que foram informadas pelo Estado de Minas. Todas essas fontes a gente tirou de lá. Alta velocidade, que é a imprudência. Então, quando a gente fala de alta velocidade, a gente pode lembrar de radares, redutores de velocidade e que lidera o maior número de motivos das causas dos acidentes. Acidentes foram 102, feridos 113 e mortes 120. É um número bem considerável. falta de reação dos motoristas, são 37 acidentes, feridos 48 e mortes 49. Dormir ao volante, que é, isso até assustou nossa, é um número bem considerável de 29 acidentes, feridos 53 e mortes 34. Pode passar. Aqui, aqui, nós pegamos um ponto, alguns pontos críticos da BR-381, que é, a gente vai começar ali pelo quilômetro 528, que é em Brumadinho. esses são dados também que nós retiramos do estado de Minas. A justificativa do trecho ali de Brumadinho, que é no quilômetro 528, curva fechada em trechos duplicados, com separação de sentido e acostamento. Acidentes, 5, feridos 4, 7 mortos. Nós vamos subir aqui para o quilômetro 407, que é em Bom Jesus do Amparo, forte curva inclinada em trecho duplicado, com acostamento e separação de sentidos. Acidente 2, feridos 5, 5 mortos. E o que mais nos assusta é que são pontos duplicados, e mesmo assim nós estamos tendo esses pontos críticos. O outro ponto é no 353, o quilômetro, que é em João Malevade, trecho urbano em João Malevade, com vários acessos a bairros residenciais, comerciais, transportes coletivos, travessinha intensa de veículos e pedestres. Acidentes 2, 3 pessoas feridas e 6 mortos. Quero também citar aqui a presença do deputado Celente Citrocel, que defende a grande região metropolitana que liga ao Vale do Aço. Obrigado pela sua presença, que é membro também da Comissão de Transportes. Um outro ponto, que é o quilômetro 348, que é ali em João Malevade, longo trecho com forte descida em pista única com radar de velocidade antecedendo a entrada em curvas fechadas. E mesmo assim, a gente teve quatro acidentes, dez pessoas feridas e cinco mortos. Pode passar. Pontos críticos da BR-381. nós temos aqui que é a Serra de Garapé. Entre 2020 e julho de 2023, o número médio de mortos em Garapé, Brumadinho, Rio Manso e Itatiaí Sul, nos quilômetros 516 a 530, é mais de 80% superior ao restante de toda a estrada em relação aos pontos críticos. Então, a gente vê que um trecho em torno de 14 quilômetros é um dos mais preocupantes para todos nós. Então, quando a gente fala de um trecho duplicado e curto nesse quesito, há possibilidade, sim, da gente fazer alguns mecanismos, mesmo que seja o excesso de radar ou de redutores. Infelizmente, a gente sabe que placa, às vezes, não é a melhor alternativa, porque depende muito da tensão, do condutor. Então, a gente brinca que tem que doer no bolso para, às vezes, as pessoas começarem a utilizar a via da melhor forma. Então, às vezes, é o radar, mas, como eu disse, a gente não é especialista, mas a gente queria ouvir os especialistas sobre esse assunto. Volume intenso de tráfego, até julho de 2023, passaram mais de 3,5 milhões de veículos pelas praças de hospedagem em Itatiaí Sul. 6,5% a mais que o mesmo período de 2022. O que significa? Que as pessoas estão começando a utilizar ainda mais a BR-381 para fazer a vazão e a utilização da pista. Então, a cada dia que passa, nós vamos ter mais incidências de acidentes e mais a necessidade de poder, infelizmente, de retirar veículos acidentados. Então, reforça o nosso compromisso de poder atuar nesses pontos críticos. outros pontos. Outro ponto que é importante é a descida forte e curvas fechadas do alto da serra, que é a serra da conquista, que é a passagem mais alta da estrada. A 1.132 metros de altitude, os motoristas encaram um mergulho sinuoso de 7 km e 268 metros de desnível. Então, é uma descida realmente complicada de forma física e aí a gente vê, eu utilizo essa via toda semana para vir e voltar para Oliveira e a gente vê dois radares de Oliveira até Belo Horizonte. Um que é na subida da serra e uma outra na reta e a gente não vê radares nesses pontos críticos. Então, talvez seja uma ação paliativa até que a gente consiga encontrar o caminho correto e até mesmo recursos que a gente também vai citar aqui em relação a esses números. Então, se eu mesmo utilizo a via e sinto inseguro e a 381 dá a possibilidade do motorista poder pisar do jeito que ele quiser. Se ele quiser andar 200 por hora em alguns trechos, ele vai andar. Então, esse é um ponto importante para a gente discutir nesses 14 quilômetros. Pode passar. Os trechos críticos que a gente fala, infelizmente, ela foi apelidada como a Serra da Morte. Vamos começar pelo ponto primeiro, que é no quilômetro 526, que tem a maior incidência de acidentes. O ponto dois é o 525, que também é o segundo ponto crucial, o 528, que é o terceiro, o quarto é no 523, próximo de Brumadinho, o quinto é no 527, e nós temos dois pontos que são de quarto lugar, também no 519. 529. Então, essas informações nós tiramos do estado de Minas. Então, é importante a gente destacar que essa informação já é velha, ela já existe, a própria Arteris, com certeza, já tem esses números que a gente não pode jamais excluí-los de algum tipo de análise que a gente possa fazer aqui para a discussão de uma estrada segura. pode passar. Aqui a gente detalhou de todos esses pontos que eu citei, quantos acidentes tiveram, quantos feridos e quantos mortos tiveram. Então, esses detalhes são, como se diz, são públicos, e a gente não pode, em momento algum, desprezá-los, ainda mais pelo apelido da Serra. Então, quem quiser a apresentação, nós vamos também poder passar para vocês, para a gente poder fazer uma pauta aqui, que vai ser o norte do nosso caminho dessa fiscalização das obras. Pode passar. um ponto crítico é que, acho que quem vai ter mais conhecimento dessa pista vai ser o deputado Serenio Sitor Santos, que defende muito esses trechos. Entre o trecho Belo Horizonte e João Malevade, é chamada Rodovia da Morte. mais de 200 curvas nos 160 quilômetros entre as duas cidades. Mais de um quinto das mortes em 2022 ocorreram nesses trechos. 32 dos 151 óbitos. Quase 20% dos feridos nesse trecho, 426 em 2097 no total. Em 2022, média de um óbito em desastre de trânsito a cada 3,6 quilômetros. Então, Serenio, realmente é um ponto que a gente não pode deixar de citar, principalmente que a gente viu aí um anúncio de alguns recursos do próprio governo federal que a gente vai poder também ouvir do pessoal que está aqui presente para poder nos nortear sobre essa questão. Pode passar. O trecho entre BH e João Molevade, entre 2020 a 2023, o quilômetro 353 na área urbana de João Molevade foi cenário de acidentes graves, mesmo com radar e placas. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas. Também em João Molevade, a forte descida no quilômetro 348 matou cinco pessoas e feriu dez, mesmo com o radar. Então, como eu disse, a gente ouvi de vocês qual é o melhor caminho de poder trilhar esse acompanhamento e até mesmo a elaboração de políticas públicas nessa parte do transporte é muito importante. Todos esses dados foram retirados do estado de Minas. E aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os investimentos. Pode passar. a gente viu na ANTT, no próprio site, onde mostra o investimento da concessionária Arteris desde o ano de 2010 até o ano de 2022. A gente vê uma forma bem de oscilação nos investimentos, mas também é um valor que é altamente grande. Nós estamos falando aí de 2,8 bilhões de reais. Então, se vê um investimento dessa envergadura, a gente gostaria de saber se esses recursos foram aplicados nesses pontos críticos, se nós podemos achar algum mecanismo de expansão dessa pista ou até mesmo de aumentar o acostamento ou mesmo aquela vazão que foi feita aqui na 381 que é para os caminhoneiros entrarem na área de escape. e aí a gente escutou não formalmente, mas que existe uma dificuldade ambiental às vezes em alguns pontos para poder fazer essas obras. Eu acho um pouco estranho isso, mas a gente vai estar aqui para poder fazer esse apoio. Então, a gente vê uma ascensão nos investimentos na casa de 369 milhões de reais no ano de 2022. Isso aqui é somente 12 investimentos. Nós não colocamos o que está na NTT em relação ao custeio das operações. Então, é somente investimentos que foram feitos em toda a BR, que é um valor também que é muito considerável. Então, nós falamos de 2010 a 2022. Pode passar. Nós vimos agora um ranking que já está até na imprensa que, infelizmente, o Estado de Minas Gerais tem caído no seu ranking de melhores estradas do país. Então, essa análise acontece não só com as rodovias federais, mas também as estaduais. E nós estamos chegando no cenário que é o 23º, infelizmente, ele está com um probleminha na apresentação, mas é um dos piores estados que tem no país. A gente caiu, se eu não me engano, foram seis posições no ano de 2022. Então, mostra realmente que nós somos a maior malha viária do país e uma das piores. Então, a gente precisa realmente achar uma solução. E, como a gente sabe que não tem almoço de graça, se for fazer melhorias no Estado, tem que ter dinheiro, nós temos que atacar os pontos críticos para poder fazer a construção da melhor forma, usar o dinheiro que tem da melhor forma. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar nessa audiência pública. Pode passar, por favor. Como eu citei aqui, o Célinho Citrocel, a gente está aqui com o pessoal do governo federal, que é do DENIT, que vai poder nos alimentar com mais informações sobre o novo PAC. Foi anunciado quase R$ 172 bilhões a Minas Gerais para beneficiar 11 obras do Estado. Entre elas, é a concessão da BR-381 entre BH e governador Valadares, que a gente citou esse ponto crítico na nossa apresentação. Então, nós estamos falando de um valor bem considerável próximo dos quase R$ 3 bilhões que foram investidos pela própria Arteres, que são recursos oriundos do próprio pedágio. Então, eu acho que é o momento correto da gente poder corrigir os nossos problemas cruciais. Então, para terminar, pode passar. Eu gostaria do pessoal da Arteres, do DENIT, a gente tentar seguir essas perguntas bússolas para a gente poder entender da melhor forma possível a solução desses problemas. A primeira pergunta, a concessionária e o DENIT têm um mapeamento de todos os pontos críticos da BR-381? Eu acredito que sim, essas informações a gente não especializa na área de trânsito, se alguém souber de algum outro local que a gente possa fazer análise, buscar essas informações, a gente está aqui para realmente aprender, mas é uma pergunta importante. A segunda pergunta, quais as obras realizadas para reduzir o número de mortes e acidentes nesses pontos críticos? O outro ponto, que é a terceira pergunta, há um planejamento para a implantação de áreas de escape ou outras ações e alguns desses pontos? Então, é isso, pessoal. gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que a gente passou dados importantes para a gente poder nortear essa primeira audiência pública em relação à BR-381. Eu gostaria de passar a palavra para o deputado Célinho Citrocel, para poder corroborar sobre a apresentação que ele participou e também falar um pouco da sua experiência desses trechos que ele tem viajado muito que é entre Belo Horizonte e sentido Vale do Aço. Obrigado. Quero aqui cumprimentar ao deputado Luca Lasmar, pela belíssima audiência que ele está realizando aqui na Comissão de Transporte, cumprimentar também todos os convidados da mesa, todos presentes, e de uma maneira muito especial cumprimentar aqui o nosso querido Sávio Souza Cruz, nosso deputado, que nos prestigia nessa tarde aqui nessa reunião da Comissão de Transporte. O deputado Luca Lasmar fez uma explanação muito completa da realidade da BR-381 e na maioria das informações que o deputado trouxe, ele coloca com muito conhecimento e com muita propriedade a realidade da Fernão Dias, onde há inúmeros acidentes e problemas ocasionando com todos os usuários dessa rodovia. mas a realidade da Fernão Dias é uma e a realidade pior é a BR-381 Norte, é a que liga a capital do estado ao leste de Minas, que liga ao Vale do Aço, a governador Valadar. São 300 quilômetros que nós estamos aí há décadas e décadas fazendo reivindicações ao governo federal pela duplicação. Não jamais falado BR-381 Norte, mas fala BR-da-morte, a chamada BR-da-morte. Quantos acidentes? E eu, Lucas Mar, deputado, fiz um rápido levantamento só para que a gente pudesse colaborar com essa sua audiência. Nesse trecho de Belo Horizonte a governador Valadares, só nesse ano de 2023, deputado Salve Souza Cruz, aconteceram 448 acidentes. desses 448 acidentes nesse trecho, 420 foram por ferimentos leves, deputado Lucas Mar, 214 ferimentos graves e 39 nove óbitos. Em praticamente oito meses, a gente fica assustado, porque os números são muito maiores se levantar o que aconteceu em 2022, 2023. e a gente vive esse sofrimento, a lamentação de tudo que precisa ser feito em relação a BR-381 Norte, que ela precisa ter a sua duplicação concluída. Hoje nós temos praticamente quase 60 quilômetros já duplicados, nós temos um trecho do lote 3.1 que liga praticamente Antônio Dias até quase chegando a Nova Era na Prainha, já muitos quilômetros duplicados, muitas obras de artes prontas, túneis, viadutos, pontes, como também nós temos ali de São Gonçalo do Rio Abaixo, quase chegando em Caeté, mais um novo trecho. Mas ainda falta muito, nós temos ainda a necessidade de duplicar quase que 230 quilômetros para completar os 300 quilômetros. Mas nós sabemos que o governo Lula tem compromisso com essa obra, tem compromisso com Minas. E eu gostaria de dar uma informação aqui de uma forma positiva e até para que o superintendente do DENIT pudesse nos posicionar, porque nessa comissão, deputado Luca Lasmar, comissão do transporte, nós aprovamos aqui por semana dezenas de requerimentos e pedidos de informações, pedido de providências com relação à BR-381. Em todos os sentidos, para que pudesse reparar, já serviço até duplicado, que hoje nós estamos com toda uma parte do piso rígido, já com trincas, já com quedas, queda de talude, e a gente tenha aprovado o requerimento para que o próprio DENIT, a superintendência de Minas, junto com as empresas que fizeram a obra, pudesse fazer esse reparo, porque o risco de acidente tem sido muito constante para todos que usam essa rodovia. E eu quero aqui fazer uma informação, é que eu falo assim, que governo tem que ter compromisso, e eu falo como deputado, já pelo quarto mandato, que esse governo passado, esse governo federal passado, não tinha compromisso com Minas, não tinha compromisso com as rodovias federais. E prova disso foi que o governo Lula, só esse ano, destinou para a superintendência de Minas, e eu quero aqui que o superintendente possa afirmar, ele destinou para a superintendência de Minas 1 bilhão 1 bilhão e 600 mil para a manutenção das rodovias federais de Minas. Esse valor, deputado Luca Lasmar, que o governo Lula mandou para as rodovias de Minas, ele é cinco vezes maior do que o governo do Genocida mandou para Minas no último ano. Então, a gente sabe a precariedade que estão as rodovias, tanto federais, mas também estadual. Mas hoje, nós estamos debatendo aqui a questão da rodovia federal. Então, a gente espera que muitos reparos, muitas manutenções, muitas obras possam ser feitas principalmente na BR-381 Norte, que liga a capital do nosso estado até o nosso leste de Minas. Mas a outra informação que nos traz aqui, e eu estou até propondo fazer uma audiência aqui na Comissão de Transporte, onde nós vamos trazer aqui a NTT, doutor Guilherme, para que ele possa apresentar todo o projeto de concessão da duplicação da BR-381 Norte. A gente acredita que nós faremos essa agenda aqui na Assembleia ainda nesse mês de setembro, se tardar muito no início de outubro, e a gente vai conhecer realmente o projeto de duplicação, de concessão da BR-381 Norte. Não adianta mais ficar em acumulamentação, com tantas dificuldades, as empresas, o setor industrial, o setor siderúrgico, que é aqui instalado em Minas, que parte deles estão no Vale do Aço, com empresas âncoras, como a Celor Metal, como a Peram, como o Ziminas, como o Cenibra, já não aguenta mais ficar nesse sofrimento por essa falta de mobilidade, por essa falta de logística da 381. E, nesse sentido, traz para a gente uma falta de investimentos, de chegada de investimentos para a região de novos investidores, porque, na hora que o investidor quer investir na região leste, no Vale do Aço, ou em qualquer região de João Molevade, a primeira coisa que ele vai conhecer é o traçado da BR-381, da rodovia. Quando ele conhece, ali ele desanima, ele já volta da lista, não tem condição de fazer investimento numa região dessa com uma precariedade tão grande como é a questão da BR-381. Mas nós tivemos a felicidade, agora, no mês de agosto, julho, o governo Lula publicou, através do Ministério de Infraestrutura, o edital de concessão da BR-381. Nós estamos acompanhando atentamente esse processo e esperamos que, agora, no mês de novembro, esse leilão possa acontecer com sucesso, tenha mesmo o interesse de empresários que, talvez, possa ser de empresas, de consórcios aqui do nosso Brasil ou de investidores estrangeiros para que a gente possa ter essa duplicação da BR-381 de fato a ser iniciada. A gente fala concessão e muitos até interpretam errado, entendendo que concessão é privatização. Está se fazendo da BR-381 Norte, é uma concessão, não se trata de privatização e é uma duplicação desse trecho de Belo Horizonte até chegando Valadares. Muitas obras, a gente acompanhou, a gente fez participação de muitas audiências da NTT, de muitas audiências para que pudesse levar pleito, mas um dos projetos que a gente está observando, hoje está prevendo, deputado Lucas Lasmar, uma rampa de escape nessa 381 Norte, coisa que não temos. nós estamos ali defendendo que nesse processo de concessão tenha também o terminal, o ponto de descanso dos caminhoneiros, que também não tem. Hoje, numa rodovia tão sacrificada como essa, caminhoneiro não tem ponto de descanso, não tem ponto de parada. Se ele tiver de parar, ele para pelas rodovias ou por posto de gasolina e não tem nenhuma condição de ali poder se descansar, de poder pernoitar. Então, a gente espera com muito sucesso essa concessão da 381, essa licitação e que em novembro, agora, dia 24 de novembro, se não me engano, é a data certa do leilão, a gente possa ter esses investidores e ali bater o martelo. O governo, junto com a NTT, o governo federal e que nós tivemos como relator no Tribunal de Contas, o professor Antônio Anassazia, que fez um belíssimo relatório e fizeram várias correções para que o processo de concessão fosse e seja atrativo. Nós estamos com essa esperança e a gente tem muito que agradecer o professor Antônio Anassazia, o ministro, por esse relatório favorável que o Tribunal de Contas deu pela concessão da 381 Norte, mas também continuar nessa esperança. E a gente tem conversado muito, cobrado muito do governo federal e as informações, eu gostaria até que se pudesse serem confirmada também, que o governo está disposto a fazer aporte desse processo de concessão da BR-381 Norte no valor de R$ 3 a R$ 4 bilhões, justamente para poder ajudar nesse processo dessa concessão, desse leilão que vai acontecer agora no mês de novembro. Então, eu entro, chego aqui, deputado Luclasmar, só com essas contribuições, mas a gente tem aqui é fazer a escuta, a escuta por parte da superintendência do DENIT, dos outros convidados, da NTT, para que a gente possa ter essas informações tão importantes para Minas, importantes para o Brasil, porque a concessão, a duplicação da BR-381 Norte não é bom para Minas, ela é bom para o Brasil, é bom para Minas, bom para o Brasil e é bom para todo o Vale do Aço e para todo o Leste de Minas. E eu gostaria muito de ouvir. E, por último, eu quero aqui fazer uma solicitação ao superintendente DENIT de Minas e um apelo, eu já até mandei requerimento, mas também não recebemos. Na BR-381, na altura do bairro Cachoeira do Vale, no município de Timóteo, houve um deslizamento de uma rocha há mais ou menos dois anos atrás. E esse deslizamento dessa rocha está lá até hoje, na BR-381 e que precisa ser removido porque chega o período de chuva, a população está preocupada com o novo deslizamento. Quais seriam as informações que o DENIT, a superintendência do DENIT aqui de Minas tem, para que a gente possa, de fato, ainda este ano, iniciar essas obras desse reparo, desse trecho localizado ali no distrito do Cachoeiro do Vale, nesse deslocamento dessas rochas que aconteceram ao leito da BR-381 antes do contorno da 381. Então, essas são as minhas contribuições, mas, mais uma vez, parabenizar aqui ao deputado Luca Lasmar pela brilhante proposta, brilhante audiência e que trouxe dados aí, enriquecedor, para que a gente possa buscar os investimentos necessários para as nossas rodovias federais aqui em Minas. É isso aí, presidente. Obrigado, deputado. Gostaria de convidar aqui hoje o deputado Sávio Sousa Cruz para compor a mesa aqui com a gente. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Cláudio Renê, que tem uma apresentação para fazer, então, acho que seria importante ele fazer essa apresentação para depois a gente passar para os outros convidados. Boa tarde, deputado Lucas. Seja bem-vindo. obrigado a nós, da NTT, agradecemos pelo convite para poder falar a respeito da BR-381 Minas Gerais, São Paulo, a Redovia Concedida do Peço Fernandias. Boa tarde, deputado Celinho de Centrocel. Também, muito bem já colocadas as considerações sobre tanto o trecho existente, quanto principalmente os dados do trecho norte, também a apresentação, deputado Lucas, pela situação do trecho em que se encontra o trecho sul, que é a que a gente tem maior atuação, mas também, de uma forma geral, sobre a sidentalidade de todo o trecho concedido, e também não concedido, sob responsabilidade até o momento do DENIT. Boa tarde, também, Ricardo e Edivaldo, da Autopista Fernão Dias, quem acompanha o trecho concedido da Fernão, desde Contagem até São Paulo, São Paulo Capital, Tayane, do DENIT, e o superintendente Antônio Gabriel, também, o Daniel, da área do setor de cargas, boa tarde, boa tarde, deputado, ex-deputado de Sousa Cruz, demais participantes. Eu vou, antes de iniciar a apresentação, especificamente sobre a rodovia, comentar rapidamente sobre a questão da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que tem a responsabilidade de fazer a gestão e fiscalização de todos os trechos concedidos de rodovias federais, ou seja, aqueles trechos que estão com alguma concessão federal, é a fiscalização feita pela NTT, das concessionárias, do que está previsto nos programas de exploração da rodovia, do que está previsto no contrato de concessão. Os trechos não concedidos são trechos de gestão do DENIT, do Departamento Nacional de Uma Estrutura de Transportes. Para se ter uma noção, a gente, em função de uma reestruturação da agência que teve agora em julho, a Unidade Minas, ela responde por mais de 5 mil quilômetros de rodovias concedidas, que englobam sete concessões. Até julho, a gente respondia por quatro concessões, a coordenação de Minas absorveu mais três concessões, e isso corresponde 39% de todos os trechos concedidos do Brasil. A Unidade Regional de Minas Gerais, ela responde por 5 mil quilômetros dos 13 mil quilômetros de rodovias concedidas. Das 24 concessões, a gente tem responsabilidade sobre sete. Especificamente, em Minas Gerais, pensando no trecho de Minas Gerais, quer dizer, nas rodovias, nos quilômetros concedidos de Minas Gerais, nós temos aproximadamente 2.200, para mais, ou seja, 45% dos trechos concedidos sob a responsabilidade da coordenação de Minas estão dentro de Minas Gerais. E eu, hoje, eu estou como substituto da coordenação, mas eu respondo pelo escritório regional de fiscalização da infraestrutura rodoviária. Esse escritório, ele fiscaliza, a partir dessa reestruturação, a via 040, que todos conhecem, estava no período de relicitação, que a princípio terminaria 18 de agosto, agora, mas em função de uma decisão judicial, ela permanece até que consiga ser feita a nova concessão, especificamente do trecho de Belo Horizonte até hoje de fora. Até que esse edital seja lançado, tenha uma nova concessionária, a via 040 tem que permanecer no trecho conforme a determinação judicial. Mas a via 040 é do trecho todo de Juiz de Fora até Brasília, quer dizer, pega todo o trecho dentro de Minas Gerais a partir de Juiz de Fora em direção à Brasília. Temos também a via, a autopista Fernandes, que é exatamente o trecho concedido que a gente vai conversar aqui hoje, que corresponde a todo o trecho de Contagem até São Paulo, de 562 quilômetros, sendo 470 e poucos quilômetros aqui dentro de Minas Gerais. E respondemos também esse escritório, especificamente, escritório regional, pela Via Bahia. É uma rodovia lá na Bahia, que aproximadamente bate com a quantidade de quilômetros aproximadamente de Minas Gerais sobre essas três concessões. Dito isso, só para iniciar mesmo, eu gostaria, se puder, passar a apresentação, por favor. aí, só para contextualizar o que eu falei da BR-381, os senhores até já colocaram, o deputado já colocou, que esse trecho é uma concessão que a gente considera uma concessão de segunda etapa, quer dizer, o segundo lote de concessões realizados federais, foi em 2008, o primeiro lote foi na década de 90 e 96, realizado na época pelo governo Fernando Henrique, que na sequência os próximos lotes foram realizados na época do governo Lula, e aí depois tem um terceiro e até quarto lotes hoje, compreendendo essas 24 concessões. A rodovia Fernão Dias, o trecho de Belo Horizonte, a gente disse Belo Horizonte, mas na realidade contagem, é como está no digital contagem, São Paulo, ela iniciou em fevereiro de 2008, é uma concessão de 25 anos, como bem o deputado Celinho colocou, não é uma privatização, é deixar, aquele trecho concedido na mão de uma empresa privada, uma SPM, uma sociedade de propósito específico, para cuidar e trabalhar e tratar aquele trecho concedido nos 25 anos de concessão. Depois, logicamente, ele volta para a União, aí volta, se não houver um processo de continuar concedendo, volta para a responsabilidade do elite, que é quem, vamos dizer assim, pela União, tem a responsabilidade sobre todos os trechos de rodovias federais do país. Mas, essa concessão, ela tem uma previsão de encerrar em fevereiro de 2023, a reajuste tarifário dela, anualmente, tem a previsão de ocorrer no 19 de dezembro, e a tarifa de pedágio dela hoje está em 280. isso em todas as praças, tarifa base e referência para automóvel. Logicamente, tem função de quantidade de eixos ou aumento da tarifa em função do tipo de veículo. Pode passar, por favor? Eu não vou me ater muito à questão de acidente que o deputado Lucas bem colocou sobre a acidentalidade de uma forma geral da concessão, mas eu vou buscar mais à frente identificar o que tem previsto, o que tem sido proposto para aqueles pontos críticos. que é o grande objetivo, falando no trecho da rodovia concedida, no caso da Fernão Dias, ou a Pesca Fernão Dias. A gente tem uma noção, dá para ver por esse gráfico da esquerda aí, uma variação de acidentalidade desde 2011, que é uma referência que a gente tem de dados de levantamento, dá para notar que teve, subiu um pouco em 2012, 2013, em função do período de concessão, uma melhoria nas condições do pavimento, mas, consequentemente, tem também um aumento da velocidade do usuário, uma série de outros fatores que não vem ao caso aqui, mas, depois, ela caiu um pouco a partir de 2014, teve um pico, um pico, não, um acréscimo em 2017, um pico, que eu digo, entre 2014 e 2022, mas, voltando a cair novamente e voltar a subir em 2020, 2021 e 2022, ou seja, não tem tanta variação assim da acidentalidade no trecho concedido, houve uma queda, está retomando agora, mas a gente tem essa preocupação também de propor medidas para reduzir, a variação é observada ali naquele gráfico da direita, o próximo, por favor, aí, são os pontos de maior número de acidentes identificados nos quilômetros, referência nos quilômetros da rodovia, a gente tem no quilômetro 525, bem como foi colocado pelo deputado a questão de um ponto crítico, já adianto, conforme eu vou comentar, vou apresentar mais à frente, é uma previsão de uma área de escape, conforme foi comentado pelo deputado também, existe uma área de escape hoje implantada aqui no anel rodoviário pela via 040, que tem funcionado, tem áreas de escape em outras rodovias concedidas federais, no sul do país, a própria concessão do Grupo Arteres, a qual a Autopista Fernandes faz parte, mas aí temos vários pontos, não vou entrar em detalhes, mas, assim, desses vários pontos aí, tem aqueles pontos críticos que o deputado colocou, em torno do 516, a 530, tem pontos mais ao sul, em torno do 900, e também tem pontos aí identificados na região de São Paulo, aí dá para ter uma noção, podem passar, por favor. Aí também, identificação do tipo de acidente, percentual de acidente, a gente vê que o maior índice de acidente ali, percentual, é em termos de colisão, temos também aí uma identificação em termos de morte, maior número de mortes percentuais em termos de atropelamentos, aí seja atropelamento de moradores do entorno, que a gente considera pelo levantamento, seja atropelamentos de andarilhos, aqueles que estão no meio ali do gráfico, ele apresenta um destaque, e outros tipos de acidente. Pode passar, por favor. Aí já é uma referência mais no período de 2020, 2023, com algumas informações, o total é de 271 mortes nesse período, com acidentalidade ali identificada, 19 mil total de acidentes. Pode passar, por favor. Aí no trecho, todo concedido, tem uma distribuição dessa acidentalidade, observando ali que na região próxima à contagem, à Serra de Brumadinho, que é aquela região de Garapé, com uma concentração, e mais para o sul de Minas também, e também na região de São Paulo, que não é o caso aqui, nós estamos tratando de Minas Gerais, mas só para contextualizar, e identificamos que em 2023 já houve, nesse trecho, todo o trecho concedido, 27 acidentes com vítima e 1.600 e poucos acidentes sem vítima. Pode passar, por favor. Aí vamos à questão dos desafios da NTT. Se a gente observar, a gente tem ali um histórico por ano, desde 2020 para cá, da situação de quantidade de ocorrências do pavimento, de meses por ano. A gente observa, aquele vermelho é de 2020, desculpa, 2022, e o mais claro lá é o, que a princípio seria amarelo, é de 2023. 2023. Então, a gente observa ali, em função dos meses, a gente pega de setembro para frente, a gente tem, em função de período de chuva, uma pior ocorrência de problemas no pavimento, e principalmente em 2022. A gente teve um volume elevado de chuva em 2021, principalmente em 2022, que acarretou problemas de buracos, depressão no pavimento, exigindo que a concessionária fizesse intervenções e, conforme a gente pode observar, o que a gente chama de TROs, que são termos de registro de ocorrências. A gente, da NTT, fiscaliza diretamente pela equipe existente na agência, seja na sede aqui, como os colegas, principalmente do posto de fiscalização, que fica em Pouso Alegre, mas, juntamente com a supervisora que nos apoia, fiscaliza a concessão, indo direto ao trecho e verificando todas as irregularidades solicitando providências da concessionária. Com relação ao pavimento, a gente chama de termos de registro de ocorrência, de todos os pontos de irregularidade, de depressão, de buracos, de trincas, a gente solicita a concessionária e, por isso, eu tenho uma ideia, em função da quantidade de ocorrências, a concessão, ela não estava conseguindo atender a tempo e grande parte dessas ocorrências registradas não foram atendidas no prazo determinado. Isso até 62% arredondando delas, que gerou, quer dizer, pela não ocorrência, gerou mal difração. São penas, são penalizações, com valores vultosos em termos da regularidade e com multas elevadas pelo não atendimento. então, essa questão do pavimento é um desafio. A concessionária a gente tem nos últimos anos pela NTT e, principalmente, nessa nova estrutura, em função da resolução da nossa resulturação que ocorreu em julho. Na semana passada, eu e o Alexandre Cardoso, que está aqui que é meu substituto lá no escritório regional, juntamente com os colegas do escritório local que fiscaliza Fernão Dias. Tivemos uma reunião com a concessionária, já tinha sido prevista essa reunião, vamos dizer, com antecedência, para a gente pensar e começar a alinhar e, vamos dizer assim, ver o que são os dificultadores, o que a gente pode fazer para que a concessão tome medidas o quanto antes, isso com base na diretriz da superintendência, da diretoria da agência, para reduzir a acidentalidade e aumentar a segurança dos usuários da concessão. Mais adiante, acredito que o Ricardo pode falar melhor a respeito do que tem sido conversado diretamente com a diretoria, com a superintendência em Brasília sobre a questão de reestruturação do contrato em função de um normativo numa portaria que o Ministério dos Transportes permitiu, decorrente até de um grupo de trabalho específico com quatro concessões e está abrindo a possibilidade da renegociação de melhoria dos contratos das concessões existentes, logicamente, passando por todo um critério, todo um crivo, todo um estabelecimento de atendimento ao que está previsto nessa portaria, fazer uma proposta de, vamos dizer, melhorias e adequações, que eu acho que vai muito ao encontro do que é previsto de melhorias para o previmento. então, dando sequência, por favor, ao próximo, aí eu acho que a apresentação ela virou, desculpe, mas a questão também, eu já peguei, inclusive, dessa apresentação que eles fizeram na semana passada sobre o avanço que teve ao longo dos meses, desse 2000 em 23, das intervenções feitas ao longo dos meses em função do que foi encontrado pela própria concessionária nos trechos ou tanto quanto das fiscalizações realizadas pela NTT de exigir que atendesse aos parâmetros de desempenho, que é o grande foco da concessão e atender ao parâmetro de desempenho, quer dizer, atender, fechar, tapar buracos de acordo com as normativas existentes ou de depressões, correção de depressões no tempo hábil e isso demais outros elementos da rodovia que não se estende somente, não se restringe a pavimento, estende também a sinalização horizontal, vertical, barreiras e defesa, terraplenos em situação adequada, as edificações existentes e principalmente não só obras, mas também atendimento ao usuário 24 horas na concessão, atendendo com guinchos, com serviço médico e também com atendimento à ouvidoria, atendimento 24 horas com veículos de dispensão de tráfego passando de 90 a 90 minutos no trecho, verificando qualquer tipo de necessidade dos usuários também. pode passar, por favor. Dentro dos desafios, aí já respondendo em função das demandas de questionamento do deputado Lucas, aí a gente pode observar, isso aí já são 32 pontos de proposta de implantação de radares. muitos podem entender que o radar tem o objetivo de multar e tal. Não, o radar, eu gosto muito de falar isso, já tive a oportunidade de lecionar no curso técnico do Cefete, o radar, eu entendo o seguinte, quer dizer, leva multa quem acede a velocidade, quem acede o normativo. se um radar é implantado de acordo com as técnicas, os normativos vigentes, e eles são implantados dessa forma, a concessionária tem que elaborar um estudo de acordo com as normas do DENATRAN, do CONTRAN, apresentar esse estudo à PRF, que é quem tem autoridade para validar esses pontos, e na sequência, a partir do momento que for dada essa validação, apresentar à NTT. Por que não foram implantados os radares antes? Porque a concessionária, de acordo com o que a gente chama de PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, conforme previsto contratualmente que ela assinou, lá em 2008, ela já implantou radares naquela época, não digo exatamente 2008, mas o período dela de obrigatoriedade do contrato, em função do atendimento ao que estava previsto, naqueles locais. Só que por questões de reequilíbrio econômico-financeiro, que tudo que é fora, abrindo só um paredes para explicar aos senhores, tudo que é fora, o que está previsto contratualmente, tem que ser reequilibrado. Quer dizer, a concessionária, se ela tem obrigação de implantar dez passarelas, e a gente está falando de uma concessão, que no caso da Fernão Dias tem 25 anos de contrato, e lá no 15º ano, 16º ano, identifica a necessidade de implantar mais uma nova passarela, quer dizer, ela não vai implantar aquela passarela por conta dela, porque estava previsto inicialmente de plantar dez. Ela vai ter que implantar uma a mais, só que implantar uma a mais tem um custo a mais. Esse custo a mais ele vai para a tarifa, quem vai implantar, quem vai pagar esse custo a mais é o usuário da rodovia, é quem passa no pedágio. Ou seja, tem que ter um, de acordo da agência reguladora, que fiscaliza, para que ela implante aquele radar a mais, que senão pode ser cômodo, não estou falando que é o caso da Autopista, pelo dia sair inventando uma passarela a mais, ou um dispositivo a mais, para quê? Para encarecer o valor de pedágio e aumentar o pedágio. Não, isso que acontece. Então, toda a gestão da concessão, aquilo que está fora do contrato, tem que passar por uma análise técnica da agência para se implantar. Por que eu estou falando isso? Motivo pelo qual esses andares já deveriam ter sido implantados há algum tempo. porque estavam em um processo na NTT de fazer uma revisão quinquenal, que é estabelecida em contrato, porém, não havia um normativo específico, esse normativo foi criado com uma resolução 5859 a partir de 2019, e essa resolução 5859, dando um esclarecimento geral, ela vale para todas as concessões da NTT, todas as concessionárias elas passam por esse processo de revisão quinquenal, então, foi estabelecida uma prioridade em função daquelas concessões, em função da condição da NTT em analisar todas as concessões, porque é uma metodologia complexa, a concessionária até apresentou uma proposta de revisão quinquenal que está em análise na NTT, entretanto, em função dessa possibilidade de repactuação, conforme eu coloquei, da portaria do Ministério dos Transportes, a concessionária está revendo o que vai ser apresentado para a agência, está em tratativa junto à agência reguladora, junto à NTT, para apresentar uma proposta de repactuação, dentre elas, as medidas são aquelas questões relativas a pavimento e outras demandas necessárias. Mas, eu já adianto para os senhores que essa questão dos radares, desses 32 pontos, desses 32 pontos, quatro deles estão, deputado Lucas, exatamente no trecho entre o 516 e o 526, quer dizer, quatro desses pontos, estão nos locais críticos, e os demais estão distribuídos ao longo da concessão em pontos prioritários. Esse já foi aprovado pela agência, com uma identificação em função também de uma instrução normativa que saiu na agência, instrução normativa 18, de priorizar aqueles locais em segurança, em locais críticos, que não haja segurança aos usuários da rodovia, não só da Fernandes, diz isso de uma forma geral, isso é uma diretriz da diretoria da agência, então, esses tratamentos críticos que possam ser feitos com menos recursos, menor vulto, tem um tratamento diferenciado que não vão estar incluídos na revisão quinquenal, que é uma revisão mais robusta, mais complexa. Então, a gente tem essa preocupação, isso já foi conversado com a concessionária, isso já foi autorizado pela agência, esses pontos de radares, vão ser implantados pela concessionária, então, já é um ganho aos usuários, porque em pontos de locais críticos, onde tem um alto índice de acidente, de acordo com os normativos e seguindo os normativos técnicos, isso já adianto para os senhores, não tem a menor pretensão de arrecadação, porque, de qualquer forma, a arrecadação não vai para o cofre da concessionária e muito menos para o cofre da NTT, qualquer arrecadação de pedaços hoje vai para o cofre único da União, mas é realmente para ter a necessidade de reduzir a acidentalidade nesses pontos, eu acho que isso já é a parte dos desafios da NTT, junto à concessionária, junto ao trecho concedido de como melhorar a segurança e viária para os usuários, isso já é uma medida que a gente acredita que vai reduzir sobre a maneira a acidentalidade nesses pontos, porque os radares que foram apresentados pela concessionária anteriormente, eles reduziram os acidentes, além disso, pode passar a próxima, por favor, que também já foi aprovado pela NTT, só que está em fase, aguardando a apresentação do projeto funcional, uma área de escape, que a gente chama de área de escape, que nem tem na anualha rodoviária, na via 040, só que aquela foi apresentada e aprovada e executada pela própria prefeitura, mas esse vai ser feito pela autopista Ferro Dias, no entorno do quilômetro 525, aquele local crítico de acidentalidade, onde já teve vários problemas de acidente, a gente sabe que são problemas históricos, como os deputados bem colocaram aqui, mas que em função dessa questão que eu falei, de questões internas, de normativos, de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de uma necessidade de um normativo de revisão quicoenal, de uma falta de um normativo pensando na segurança viária, pensando em priorizar pontos de atendimento. Esse já foi aprovado também e vai ser implantado o quanto antes pela autopista do final de dias. É mais um dispositivo que a gente acredita que vai reduzir sobre a maneira a acidentalidade naquele trecho da região de Guarapé. Deixo bem claro e já adianto poderiam falar, poxa, é porque aconteceu um acidente recentemente? Não, não é. Já havia uma expectativa, já havia uma necessidade identificada de implantar uma área de escape, mas em função de problemas que eu falei, dificuldades de gestão contratual, isso não foi feito antes. Mas, em função desses normativos recentes, nós estamos dando a possibilidade que isso ocorra. Mais um slide, por favor. Já estou terminando, está ok, deputado? Também, outras questões que ajudam sobre a maneira a redução da acidentalidade no trecho são a retomada de obra de implantação de barreiras de concreto, a que a gente chama de inugência, ao longo do texto concedido, em vários pontos. A gente observa pontos que foram implantados pela concessionária, além do que foi implantado lá no começo da concessão, e que tem a retomada de previsão de implantar em mais outros pontos, totalizando mais de 2 mil metros de barreiras de concreto e também de defensas metálicas, que é o próximo slide, por favor. Acho que pulou um aí. Está para trás. Enfim, também de defensas metálicas, também nessa mesma lógica de ser implantado mais de 9 mil metros em defensa metálicas no trecho concedido. Está certo? Mais um, por favor. A execução, também, do dispositivo, pensando em obras estruturantes, que está sendo realizado no quilômetro 1515, mais 370, ali na região de Betim, logo antes, um pouco, da subida da serra de Garapé. Região de Citrolândia, depois de Garapé. Pode passar, por favor. Essa aqui pulou. As defensas metálicas que eu falei, mais de 9 mil metros de defensas metálicas, que também ajudam a reduzir a acidentalidade e a gravidade dos acidentes em função do dispositivo. Mais um, por favor. Aí, já um pouco mais em termos do que tem de obras, mas aí já no trecho São Paulo, só para não deixar de contextualizar, obras que foram iniciadas de terceiras faixas, aumento de ampliação de capacidade, de nível de serviço de segurança aos usuários, o trecho Paulista em função da criticidade daquele trecho. São vários trechos que estão sendo implantados, já tem previsão, e que pela revisão quinquenal, igual eu comentei, que foi suspensa em função dessa proposta de repactuação do contrato, também tem vários locais onde tem necessidade de aumento de nível de serviço, de aumento de faixas de circulação para aumentar a capacidade de viagem e segurança aos usuários, mas isso aí fica para um segundo momento em função dessa questão de revisão quinquenal e ajuda também a melhorar a segurança naqueles outros pontos que eu identifiquei antes da apresentação de forma bem rápida, porque já tinham sido comentados pelos deputados, mas de uma forma geral é isso que eu queria apresentar, estou aqui à disposição para falar da Fernão Dias, da rodovia concedida, o próximo slide tem os meus contatos, caso alguém queira fazer contato com a NTT, fique à disposição, e eu só não queria deixar, eu sei que os colegas do DENIT vão falar, mas só complementando o que bem já colocou o deputado Celinho, do Citrocel, e também esqueci de comentar sobre a Bezerza, que estava aqui até o momento antes de começar, o deputado Adorno Carlos Arantes, mas o que o deputado Celinho bem colocou com relação à questão da concessão, a previsão da concessão da BR-381, que a gente chama de BR-381-Norte, ela bem colocou o leilão, já está previsto para o dia 24 do 11, na B3 Bovespa, em São Paulo, a gente tem uma expectativa, deputados, muito grande de que esse leilão seja bem sucedido, da mesma forma que houve o sucesso no leilão que foi feito recentemente de um trecho da Sodovia do Paraná, com a retomada dos leilões agora pelo governo Lula, nesse ano, e a gente vê como grande ganho, eu como mineiro também que sou, como servidor de carreira da agência, grande ganho a mais um trecho concedido no trecho de Minas, em Minas Gerais, para poder dar condições de segurança, além de obras que estão previstas, de problemas de terraplenos, conforme os colegas do Dente podem comentar, também de duplicação naquele trecho, grande parte dele ainda sem duplicação, o trecho a ser concedido, e aumentar a segurança para os usuários e também a questão operacional, da mesma forma que eu comento, eu gosto de comentar assim, acho que é um grande diferencial, o que tem de diferencial de uma rodovia concedida para uma não concedida, a concedida, o DENIT, o foco e expertise e o objetivo deles é executar obras, duplicações, dispositivos, manter, mas eles não têm como principal atribuição a operação, já uma rodovia concedida na hora tem o operacional 24 horas, como responsabilidade da concessionária em atendimento aos parâmetros previstos no programa de exploração, então, eu acho que um ganho a mais, além das obras sobre a responsabilidade de uma concessão, essa questão da operação no trecho norte que será concedido, esperamos que tenha sucesso, tenha vários interessados do trecho para ajudar a melhorar aquele trecho e de tal forma que o DENIT também possa deslocar orçamento para outras rodovias em Minas Gerais tão importantes quanto essas rodovias que estão em previsão de ser concedidas. Muito obrigado e fique à disposição dos senhores. Gostaria de parabenizar o Claudio pela apresentação, isso mostra que esses 32 pontos que já foram aprovados para o NTT, que agora já está com artérias para fazer implantação, são próximos e até mesmo nos pontos que a gente citou aqui na nossa apresentação, que vai ser uma informação que a gente vai levar para toda a população e principalmente a questão da área do escape, que já tem um projeto que a gente já vê que a necessidade é como se fosse imediata. Mesmo depois do acidente do ônibus do Corinthians, na outra semana teve outra carreta se acidentando no local. Eu vou passar aqui a palavra para o Antônio Gabriel, que é do DENIT, hoje está como superintendente regional do DENIT no Estado de Minas Gerais, representando o Fabrício de Oliveira Galvão, que é o diretor-geral. Então, Antônio, gostaria de passar a palavra para o senhor. parece que o Antônio teve uma queda da internet, não está participando, a gente vai tentar entrar em contato. Então, nesse caso, eu gostaria de passar para a Tayane Aparecida Fernandes, que é a coordenadora de engenharia do DENIT, para depois a gente estar passando a palavra para o Daniel Queixada, Daniel Reis, que é diretor da Cooperato, para depois a gente passar para o pessoal da Arteres, que é o Edvaldo e o Ricardo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa pelo Antônio Gabriel. Ele teve um problema na conexão e, na verdade, também, nesse meio tempo, ele entrou em uma outra reunião com o nosso diretor lá em Brasília e ele me pediu para poder falar sucintamente pontuar as questões que envolvem o DENIT em relação à 381. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa para essa reunião que a gente está aqui discutindo um ponto tão importante que é a questão da 381. Parabenizar os colegas também pelas falas até então aqui colocadas. E, em relação ao DENIT sobre a 381, a gente está num ponto meio que num divisor de águas, porque, igual o René bem falou, agora a gente está num processo de concessão da 381. Então, muitas das ações a gente está tratando em conjunto com o NTT. Sabidamente, a 381, no trecho de Belo Horizonte até Molevade, um pouco mais à frente, se, eu ouso dizer, até Ipatinga, é o ponto mais crítico da 381 que passa todo o estado de Minas Gerais em questão de sinuosidade, em questão de acidente, é a rodovia que mais tem, é o ponto maior de atenção que a gente tem aqui na superintendência. Então, essa questão, voltando aos pontos que o deputado Celinho trouxe, pontuou muito bem, hoje as nossas ações na 381 estão voltadas principalmente para as ações de manutenção. Hoje a gente tem dois lotes duplicados, ressaltando que, se não me engano, em 2013, 2012 e 2013, nós tentamos duplicar todos os lotes de Governador Valadares até Belo Horizonte, só que não tiveram sucesso, os únicos dois que tiveram sucesso foram esse lote 3-1, o lote 3, na verdade, que tem o lote 3-1, o 3-2 e o 3-3, que foram os túneis de Antônio Dias e Piracicaba e o lote 3-1 que foi a duplicação ali no segmento de Antônio Dias e o lote 7 que foi o trecho ali próximo ao Caetê. Então, agora nós estamos concluindo esses dois lotes, o DENIS tem os projetos que a gente teria necessidade de fazer atualização, fazer atualização dos projetos, fazer atualização dos orçamentos para poder retomar essas contratações, mas aí chegou a questão da concessão que foi uma decisão ministerial, uma decisão de governo e aí a gente teve que interromper e aí passou a bola para a PMTT. Então, hoje o DENIS está atuando principalmente na questão de manutenção, de manter a segurança, manter a trafegabilidade e em novembro passar, se Deus quiser vai dar tudo certo nessa questão da concessão, passar para a concessionária para aí se retomar as obras que faltam nesses lotes remanescentes. Respondendo também a um ponto que o deputado Celinho colocou, é a questão do deslizamento que ocorreu lá em Timóteo, a gente até discutiu isso presencialmente na sede da superintendência, foi um ponto bastante crítico, assim como outros que a gente sofreu nos anos de 2022, que o Estado como um todo foi bastante castigado e na 381 não foi diferente, mas como a gente falou na época, a gente, por ser um deslizamento assim, não como todos os outros que a gente está acostumado a lidar que são pontos de erosão, pontos de escorregamento, esse ponto foi mais crítico pela tipicidade, o deslizamento de rocha de grandes proporções que a gente teve ali em Timóteo. Então, a gente teve dificuldade para poder achar o profissional para poder desenvolver os projetos e a solução necessária para aquele segmento para poder dar solução definitiva, já conseguimos, já desenvolvemos os projetos, já começamos as análises desses projetos e a gente já colocou a fase de orçamentação já está sendo encaminhada. Então, a previsão que a gente tem de licitar, não só, que a gente também teve com o prefeito de Timóteo, a gente passou essas informações para ele também dando satisfação das ações que a gente está adotando. A gente vai licitar a recuperação daquele ponto, inclusive, a melhoria daquele ponto que hoje está operando em desvio provisório e todo aquele recapeamento da Avenida Belo Horizonte, que também é uma demanda que a gente tem, não é o corredor principal da 381, mas não deixa de ser 381. Então, todas essas ações que cabem dentro das ações do DENIT hoje, a gente está providenciando, a gente está correndo atrás. E ressaltando novamente a questão da manutenção, que a gente está fazendo todo o esforço possível, tanto é que no início desse ano, no final do ano passado, a gente já fez a revitalização do segmento entre Caeté e Belo Horizonte, a gente conseguiu fazer a revitalização da pista, agora, nesse ano, a gente fez uma revitalização ali nas proximidades de João Molevade, mas estamos já correndo atrás de fazer novos contratos, novas estações para poder fazer o serviço que ficaram remanescentes nessa questão de revitalização do pavimento. A gente fez uma parte, aí o quantitativo, isso é questão burocrática, contratual, a gente vai continuar atuando, aumentar os quantitativos para poder dar essa sobrevida para o pavimento até via licitação, já que a gente está, meio que a gente está, realmente o DENIT não tem como soltar um edital hoje, por exemplo, para fazer melhoria de grande porte na 381, e isso vai ficar após a concessão que está sendo conduzida pela NTT. Então, assim, em resumo, essas são as ações que o DENIT está adotando, e novamente, eu queria parabenizar pela iniciativa, porque independente de quem esteja conduzido o processo, e não só da 381, também como a 040 que foi discutida, outras rodovias federais que a gente tem como problemáticas também, 262, 251, 116, várias outras, todas as ações que tanto a DENIT como a NTT forem conduzir, passa por essa fase que a gente está aqui hoje, que é a discussão, que é abrir para o diálogo com a sociedade, então, isso daqui, realmente, gostaria mesmo de parabenizar por questão imprescindível para a gente poder avançar e tratar a questão de transporte, de segurança viária como uma questão de Estado, e não só como uma questão de governo que cada vez teria uma diretriz diferente. Então, o problema que a gente tem que levar a sério, tem que dar continuidade para essas discussões para a gente realmente ver melhorias no horizonte que a gente tem pela frente. Presidente, uma questão de ordem. Eu só gostaria de perguntar novamente à Tayane, que está representando o superintendente DENIT, sobre essa questão dessa queda de rochas lá na BR-381, no Distrito Cachoeira do Vale, em Timóteo, qual é a previsão de licitação dessa obra? Você já tem data de previsão da licitação da obra lá para poder fazer as correções necessárias e se isto vai acontecer ainda este ano de 2023? Ela está no ar, hein? Tayane? Oi, deputado, eu estava no mudo, não estava conseguindo falar, mas sim, a fase mais difícil que a gente tinha é desenvolvimento do projeto e orçamentação e essas faixas já foram superadas. Fora questão realmente que fugiu do comum, então, por isso que a gente teve dificuldades técnicas mesmo para poder fazer um projeto bem detalhado e isso a gente já superou. Então, tem que ser esse ano, até porque, vindo o período de chuva, a gente também é que tem essa preocupação de acontecer algum novo deslizamento. então, a gente está correndo contra o tempo para antes do período de chuva a gente ter isso contratado. Então, a gente já tem um prazo limite de até 45 dias a gente está com tudo isso contratado, não só a questão do deslizamento de pedras, mas toda a manutenção ali daquele segmento a gente quer ter contratado uma empresa para poder operar e dar manutenção, uma boa manutenção para garantir a segurança dos usuários nesse próximo período de chuva. Então, a licitação, a gente já está com o orçamento finalizado, a gente só tem aquelas etapas burocráticas que a gente precisa passar antes de publicar o edital, que é termo de referência, passar pela procuradoria, aquele prazo de 10 dias para poder a abertura de propósito, a gente está hoje nessa fase, que é a fase interna da licitação e o prazo que a gente colocou, que o superintendente colocou como meta foi até 45 dias a gente está com o edital publicado já em vias de contratar e garantindo que seja antes do período de chuva ainda esse ano. Obrigado, Tayhane. Queria só deixar registrado aqui, como até corrigir um erro nosso, essa audiência pública, ela foi provocada por um vereador de Oliveira, Silê Eclésio, ele que nos solicitou para que a gente possa fazer o debate desses pontos críticos. É um vereador que tem vindo muito a Belo Horizonte para buscar recursos, nos cobra essas melhorias e tem utilizado a via da 381, principalmente entre Belo Horizonte e Oliveira, que a gente tem visto na imprensa como a Serra da Morte. Então, eu gostaria de agradecer ao vereador pela sua colaboração e provocar para que a gente possa fazer essa audiência e tenho certeza que só o que nós já ouvimos aqui, nós já vamos ter boas notícias para a população não só de Oliveira que utiliza essa via, mas também toda Minas Gerais. Então, quero parabenizar o vereador Silei Crédito de Oliveira, que é um vereador sensato e que nos apoia muito. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para Daniel Reis, que é o diretor da Cooperatro, que é a nova cooperativa de transportes que está em Oliveira implantada agora. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, os presentes aqui na casa, o Nalto, e os funcionários também. Então, setor de transporte, Lucas e pessoal da Artérias, é o setor mais complexo que eu já vi na minha vida. O que o caminhoneiro ou o usuário da via acha que está certo, o Detran não acha, o Denatran não acha, e assim a gente vai lutando. mas, uma coisa que o Lucas falou aqui, ele atua na área da saúde, mas o trânsito, de modo geral, afeta a saúde, porque a gente que representa uma boa parte dos caminhoneiros, a gente luta todos os dias para conseguir uma vaga no hospital, para fazer uma cirurgia de uma perna, de um braço, então, dinheiro que está sendo gasto com isso, por causa de acidentes, poderia estar sendo investido no câncer, na homodiálise e outros tratamentos que não fosse por causa de acidente. Então, o que eu venho a pedir a vocês aqui é uma atenção sobre áreas de descanso que nós estamos sofrendo com roubos frequentes na Fernão Dias, muitos dos acidentes causados hoje estão sendo por causa de... até por leis municipais, porque em São Paulo tem um horário para o caminhão chegar, em Belo Horizonte, se não entrar antes das seis da manhã, você pega um trânsito que só vai chegar no destino depois de onze horas, então, com isso, os motoristas acabam tentando chegar, se esforçando para tentar chegar e, às vezes, acaba causando um acidente. E... vamos falar sobre o descaso que está. Você não consegue andar na faixa da direita mais. Faixa da direita é impossível se trafegar. Toma direção do veículo se você andar na faixa da direita. Região de Cabo da Gachoeira, tem cabeceira de ponte ali que está dando 10 centímetros de altura. A trepidação do início ao fim. Se você anda na esquerda, você é multado porque o veículo de grande poste não pode trafegar na esquerda. Mas, se você anda na direita, você desmancha o caminhão? Você sai soltando peças para a estrada fora? Tem o caso de um caminhão que pisou no freio, o tambor de freio não aguentou, os pedaços ficam na pista. não só eu como mais uns dois motoristas atropelou esses pedaços, estouramos dois pneus, cada um avaliado em 3.100 reais. Aí, a Arteres fala para mim que os danos causados no pneu não foram consequência de eu ter passado por cima daquela peça de aço. Então, um pneu com 120 libras, um caminhão com 18 toneladas em cima, a 80 por hora. Você acha que o pneu ia ficar inteiro? Lógico que ele ia espedaçar. E até hoje ninguém me repôs e assim não vamos tocar na vida com os prejuízos. Aquelas, como é o nome? Aquelas taxas refletivas que vocês vêem em cima das faixas brancas da pista, aquilo está soltando, gente. Aquilo tem um parafuso, mais ou menos de uns 6 milímetros de grossura, estragando o pneu. Então, é uma dica que talvez vocês colocassem um sistema de travamento nele. Do jeito que está sendo instalado, é o mesmo que você pregar um prego num tijolo furado. Pouco tempo ele vai soltar. E está dando prejuízo. E, com relação à serra de Garapé, eu peguei uma carona com um caminhoneiro do Sergipe outro dia, aí ele começou a descer a serra e não estava em alta velocidade, mas não era uma velocidade compatível para descer ali. Eu falei com ele assim, amigo, mas essa velocidade aí não vai chegar lá embaixo, não. Ele falou, aqui é a serra do Coco, que para o pessoal do Nordeste, ela é considerada a serra do Coco, porque toda semana tombava um caminhão carregado de Coco. Eu falei, é aqui, a serra do Coco. Então, às vezes, está sinalizada uma dica que eu estou dando, o que vocês acham de colocar uma placa lá, início da serra, porque quando fala assim, serra, todo mundo tem medo de descer, agora quando fala assim, aclive, declive, ninguém tem medo. O cara vai descer 80, vai descer 90. Agora, uma placa indicando início da serra, todo mundo vai descer com mais precaução. E, talvez, às vezes, até colocar sinalizações do lado esquerdo da pista, porque alguns caminhões hoje têm 30 metros de comprimento, se você entrar outra passão nele, você não vai ver a sinalização que está da direita. você não vai ver a placa indicando que é para você descer 60, 80, porque um veículo de 30 metros até você ultrapassar ele, a placa já ficou para trás. Então, a dica que eu peço a vocês, com relação àquele radar no final da serra, aquilo, para mim, é causa de morte, porque depois que um veículo já esquentou as rodas, não adianta ele juntar no freio, porque ele não vai ter freio, então, eu acho que tinha que ter um radar antes e, sem contar os veículos de pequeno porte, que eles não têm noção de pisar no freio do veículo, eles baixam de 100 por hora para 30 em fração de segundos. Agora, o caminhoneiro hoje, ele sabe que para passar no radar, ele pode estar de quarta marcha, de sexta marcha, de sétima marcha, vai dar só 60 por hora, não vai ter, a gente tem essa noção, que se a gente estiver engatado naquela marcha do veículo, vai estar dentro do limite do radar. Agora, o carro, não, o carro, você consegue estar de quinta andando a 30 por hora, 40 por hora, então, aquele radar no final da serra de garapé, para mim, ele causa mais acidente do que previne, que quando a pessoa vê ele, assusta, junta no freio, na frente de caminhão, na frente de carretas, fazendo com que o carreteiro perca o controle e o motorista do carro vai embora e o coitado do caminhoneiro fica lá acidentado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a colaboração do Daniel, que é presidente de uma cooperativa, que é caminhoneira há mais de décadas, que conhece as estradas de Minas Gerais e do Brasil também. Esse ponto, presidente, pela forma como o senhor falou sobre a questão do roubo de cargas, no estado de Minas Gerais, o roubo de cargas já teve um acréscimo de 11% de janeiro a julho deste ano comparado ao do ano passado. Só em 2023 até julho foram registrados 3.478 ocorrências, conforme dados apresentados pelo delegado geral de polícia. E a dificuldade dele é principalmente de conseguir registrar os boletins de ocorrência nos momentos rápidos, porque hoje o crime organizado consegue desmanchar e desovar toda a mercadoria desse caminhão em horas. Então, é importante ter esse apoio, principalmente nas BRs e principalmente sinal de telefonia, porque às vezes é roubado, acidenta, e você demora horas ou para alguém parar, alguém para ajudar e você conseguir ter esse apoio. Então, acho que são palavras importantes para se destacar aqui. Deputado, ressalto lembrar aqui que já aconteceu de a gente ter grupos de WhatsApp, de a gente postar o veículo roubado, daí meia hora a pessoa fala assim, eu vi esse caminhão, só que eu estava trafegando em um lugar que não dá sinal. é uma questão que a gente tem que brigar também com as telefonistas, porque uma rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte ou vice-versa, você só consegue falar no celular quando você está bem-vindo a tal cidade, vai com Deus, acabou, não tem mais sinal de celular. Isso é uma vergonha, tanto que a gente paga. outra questão que eu acho que a Arteres pode começar a pensar, porque a gente vê isso em outros estados, é a questão dos telefones de 0800 ao longo das rodovias, igual a gente vê na Bandeirante, na Ianguera, não para falar com qualquer pessoa, mas assim para dar suporte à assistência deles. Então, é uma questão que a gente tem que estudar isso aí também para ser implantado. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Luiz, diretor de operações da Arteres Fernão Dias, para poder nos apresentar quais são as ações, as suas dificuldades e no que a casa que é legislativa e os órgãos competentes possam te ajudar a conseguir encontrar o mesmo caminho que, pelo que eu conversei com o senhor, o senhor tem interesse de resolver junto conosco. Obrigado. Boa tarde, deputado Lucas, boa tarde, deputado Celinho, boa tarde, Cláudio, da NTT, o Daniel representando o setor de transportes aqui, o Divaldo, que está comigo, que é gerente de operações da Arteres Fernão Dias. Bom, eu acho que sobre a Arteres Fernão Dias, já foram trazidos, tanto pela NTT, na pessoa do Cláudio, como pelo deputado Lucas, várias informações. Vou só reforçar alguns pontos, Arteres Fernão Dias, aqui foram apresentados alguns dados que contemplavam a BR381 numa extensão que vai além do limite de concessão. Para que todos possam saber e ter isso registrado, nós temos, como já foi apresentado para a NTT, 562 quilômetros sob concessão da Arteres Fernão Dias. A nossa concessão, ela começa no quilômetro 477, que é mais conhecida ali como a trincheira de contagem, e ela termina no quilômetro 90, no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra. Dentro desse segmento concedido, nós temos oito praças de pedágio, doze bases operacionais, que ajudam em toda a questão da prestação do serviço que está por trás e a operação da rodovia. A Arteres assinou um contrato com o Governo Federal em 2008, a nossa concessão, como já dito aqui, é fevereiro de 2008. Temos 25 anos de contrato de concessão, nosso contrato de concessão tem como término previsto do ano de 2033, e esse contrato, ele tem algumas fases que explicam algumas coisas que foram solicitadas ou indicadas aqui. O contrato, ele tem algumas fases, ele passa por uma fase que chamaram Trabalhos Iniciais, que é, inicialmente, uma recuperação inicial da rodovia, trazer uma condição de segurança mínima e estruturante para que se possa começar a operação, a implantação da praça de pedágio e, efetivamente, a cobrança da respectiva tarifa que vai fomentar todo o projeto a ser desenvolvido no tempo previsto no contrato de concessão. depois nós entramos numa fase de recuperação da rodovia, que é uma fase prevista para a implantação dos investimentos e daquilo que foi estabelecido no próprio contrato de concessão. Alguns dados de aumento de sinistralidade logo depois dessa fase se justificam como a ANT3 aqui, a ANT3 trouxe aqui pela melhoria da condição de trafegabilidade, a questão de sinalização, pavimentação, enfim, é o usuário se sentindo mais seguro para andar na rodovia e, por consequência, acaba desenvolvendo uma velocidade maior e, por consequência, também temos acidente. É importante trazer aqui também, acho que é um ponto muito importante, porque a gente falou muito de sinistralidade, acidente e vítimas fatais. A ANT3 tem como um dos seus compromissos e um dos seus valores o respeito à vida. Então, desde o ano de 2010, a ANT3, o grupo ANT3 foi signatário do Pacto da ONU, onde a gente fez o compromisso de reduzir em 50% a cada década o número de vítimas fatais na rodovia. Inicialmente, no ano de 2010, nós tínhamos 252 mortes na rodovia. Então, nós tínhamos o segundo ano de concessão como vítimas fatais. O oriúndio de acidentes na rodovia, 250 vítimas. Como o deputado trouxe aqui, não são números, são pessoas, são famílias e isso precisa ser cuidado, isso precisa ser valorizado e as pessoas com responsabilidade, não sobra via, fiscalização e investimento, precisa cuidar disso e essa assinatura desse pacto é um pouco o que a ART3 traz dentro da concessão para poder contribuir. Então, a gente termina o ano de 2020 cumprindo a redução de 50% no número de vítimas fatais, mas mesmo assim com um número muito alto, 126 vítimas. firmamos novamente, fomos novamente signatário para o pacto da nova década que agora iniciou em 20, termina em 30 para uma redução de mais 50% de expectativa que chegue a 2030 com 63 mortes que ainda precisa ser trabalhado porque a gente trabalha na ART3 para que haja um número zero de vítimas fatais. com relação à questão dos investimentos, principalmente na questão dos atropelamentos. Eu digo aqui pelos trechos urbanos. Nós temos dois trechos urbanos bem significativos na BR-381. O primeiro vai no município de Contagem até Betim. Ali nós não temos um tráfego rodoviário, nós temos um tráfego urbano, assim como nós temos na região da chegada a São Paulo, que é o município de Guarulhos de São Paulo. Ao longo de todo o contrato de concessão, até o 15º ano, que é o ano que nós estamos no contrato de concessão, dentro dos investimentos previstos, já foram implantadas 53 passarelas. É um número expressivo, mas que a gente entende ainda que precisam haver a implantação de novas passarelas. O contrato, ele por si só, ele precisa ser modernizado, a rodovia dinâmica, o número de veículos vai aumentando a cada ano, como foi apresentado aqui pelo gráfico do deputado Lucas. E nós temos com a passarela uma questão que a Arteris também trabalha e trabalha muito, que é a conscientização dos pedestres na sua utilização. Em cada passarela, existe no seu projeto de implantação a fixação de barreiras no canteiro central e a fixação de telas para que justamente impeça ou traga um fator impeditivo para que os pedestres não utilizem a passarela e eventualmente tentem fazer a travessia sob a passarela. Infelizmente, é uma situação que a gente diuturnamente trabalha na mantenção desses elementos, mas, invariavelmente, esses elementos são danificados porque as pessoas ainda insistem em abrir as telas e fazer a transposição ali, eles entendem que é mais rápido atravessar pulando a moreta do canteiro central, eventualmente rompendo um patrimônio público que é a tela antropuscante e colocando a vida dele em risco e dos mais usuários da rodovia. Então, a Arteris, nesse ponto, a gente trabalha com projetos de conscientização, são projetos sociais que a gente desenvolve ao longo da rodovia em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem o Viva Passarela, a gente tem Serra Segura, a gente tem muitos projetos que vão além dos benefícios e todos os investimentos que a gente faz no setor de engenharia rodoviária. Outros pontos também de segurança pela Arteris, foram implantados mais de 100 km de iluminação na rodovia. Isso traz uma segurança também não só aos usuários, mas também para as pessoas que eventualmente residem em seu entorno. Isso traz maior segurança também na questão de utilização da passarela e pela rodovia. Nós tivemos também aqui alguns pontos que foram tratados que falam dos pontos críticos, obras realizadas e área de escape. Os pontos críticos respondendo a uma das questões propostas aqui pelo deputado Lucas, esses pontos críticos foram inicialmente identificados no contrato de concessão. Esses pontos críticos foram tratados, então nós temos hoje na rodovia Fernandia 19 pontos de radares que muitas vezes são coincidentes com pontos críticos indicados e levantados lá no início do contrato de concessão. E nós temos agora mais 32 pontos de radares a serem implantados, que foi a aprovação que o Cláudio do NTT acabou de mencionar e que tem previsão de instalação para o ano de 2024. No estado de Minas Gerais são 27 pontos de radares, novos radares, três pontos coincidentes na Serra de Garapé que foi mencionado aqui. É um ponto crítico e que já foi tratado com radar e eventualmente vão ser instalados outros radares além da área de escape que está em projeto. A imagem trazida pela NTT aqui, aquilo lá é uma perspectiva de eventualmente como vai ser essa área de escape. O projeto ainda está em andamento, é um projeto complexo, é um projeto robusto, é um projeto que ele tem uma perspectiva de desenvolvimento prevista de um ano, a gente está tratando isso com a agência e a ideia é tentar trazer esse novo investimento não previsto para dentro do contrato de concessão. Com relação à questão das sugestões de sinalização trazida pelo Daniel aqui do setor de transporte, estão todas anotadas aqui por nós, a gente vai levar para o nosso departamento de Jari e ver o que é possível fazer, mas a gente tem na Serra de Garapé acho que tudo o que era possível fazer em termos de sinalização já foi feito e eventualmente invalvemente o que a gente tem como relato dos motoristas, assim como teve no acidente recentemente a vida com um ônibus de torcedores do Corinthians a perda de freio foi um fator determinante para a causa daquele acidente naquele ponto tem radar talvez se nós tivéssemos a área de escape ali a gente não estaria discutindo ou falando sobre esse acidente mas é um ponto que está em estudo está em elaboração a perspectiva da implantação o mais breve possível com relação a questão da condição do pavimento da Fernão Dias tem toda uma questão de estrutura do pavimento que a gente debate muito com a agência a gente tem consciência da questão das condições do pavimento hoje o ano de 2023 a gente está enviando e investindo mais de 200 milhões em recuperação do pavimento a gente sofre também com a questão do excesso de peso que é uma situação que precisa ser coibida o excesso de peso ele não identifica apenas o pavimento ele traz também uma questão de contribuição para os acidentes então é um fator aqui também deve ser pensado e considerado como proposta para a melhoria dos acidentes e da trafegabilidade e segurança da via com relação a questão do 0800 colocado aqui pelo Daniel nós temos o 0800 um canal 24 horas em funcionamento pela Arteres a Arteres tem um centro de controle operacional que opera 24 horas por dia sete dias por semana a rodovia é totalmente coberta por câmaras nós temos 334 câmaras em operação isso facilita muito na operação da rodovia no pronto atendimento na resposta rápida a um acidente com relação aos acidentes um ponto que foi colocado aqui é dos congestionamentos normalmente causados por acidentes e aí com vítimas fatais a gente tem uma certa dificuldade o estado de Minas Gerais é um estado muito grande e a gente só consegue fazer a liberação da via quando chega o pessoal da perícia do Instituto Criminalística da Polícia Civil para poder fazer a liberação então muitas vezes a gente está com todos os recursos ali empenhados as ambulâncias já fizeram os atendimentos o guincho já está pronto ali para fazer o destombamento do veículo que eventualmente está obstruindo o trânsito da via mas a gente precisa da liberação do Instituto Criminalística para que faça os protocolos de praxe pela perda da vida e isso invinavelmente traz um transtorno congestionamente e algumas horas aí de espera pelos usuários acho que de um modo geral eu anotei tudo que foi colocado acho que eu repassei por tudo vou passar a palavra aqui ao Edvaldo caso eu tenha deixado de falar algum ponto que ele entenda que seja interessante aqui o esclarecimento agradeço a todos e fico à disposição Ricardo só para poder fazer uma pergunta que eu acho que é importante em relação aos radares os novos radares que serão implementados nesses pontos críticos conforme apresentado aqui pelo senhor Cláudio da NTT já está autorizado em que ponto que está essa questão da implantação dos novos radares nesses pontos críticos os radares eles estão em processo de contratação é uma tecnologia a gente a artéria esteve isso aprovado então nós temos um tempo para implantação então nós estamos no mercado contratando a aquisição desses equipamentos tecnológicos nós já estamos em desenvolvimento das infraestruturas os pontos de radares necessariamente eles precisam eventualmente terem pontos de energia para poder funcionar e a expectativa é que o início da implantação seja agora no ano de 2024 com a conclusão também no mesmo ano essa implantação ela está girando em torno de qual o valor do investimento em médio eu não sei precisar aqui mas posso consultar e fico com o compromisso de reportar posteriormente sobre a questão do da área de escape falou em média em um ano para a execução do projeto a elaboração do projeto e planilhas até mesmo para autorização isso já está sendo avançado junto a negociação da artéria junto com a NTT qual seria o prazo em média o que nós poderíamos fazer para tentar acelerar esse processo no órgão regulador ou até mesmo pela própria artéria de apresentar esse projeto deputado eu acho que o maior óbvio se a gente já conseguiu romper que foi efetivamente conseguir trazer isso para o contrato de concessão como possibilidade de implantação então hoje nós já estamos autorizados a execução desse projeto então nós estamos elaborando um projeto executivo esse projeto por ser um projeto complexo um investimento da casa de milhões para fazer uma área de escape como essa então é um projeto complexo a expectativa é que ele fique pronto um período de 12 meses já foi iniciado então a gente tem como previsão de término desse projeto meados de 24 e esse projeto é submetido à aprovação da agência uma vez aprovado a gente faz a contratação da obra e efetivamente começa a implantação ótimo então ele já está autorizado agora está na parte de projetos sim ótimo com a palavra Edivaldo Braga gerente de operações artéria Fernão Dias boa tarde deputado Lucas deputado Celinho Cláudio boa tarde Daniel Ricardo e todos os representantes aqui convidados o Ricardo já fez uma explanação aqui com quase todo o conteúdo e tudo que é a atividade da concessionária hoje na operação da rodovia mas o que eu queria ressaltar aqui que quando a gente fala de acidente o acidente tem a sua influência em quatro situações quatro são os protagonistas quando ocorre um acidente então a gente olha para o fator humano a gente olha para o veículo para a condição da via e para o ambiente e estudos comprovam que mais de 90% dos acidentes quando ocorrem tem a influência do fator humano infelizmente que nada mais é do que o deputado comentou aqui que infelizmente o usuário ele só é afetado quando mexe no seu bolso por isso que a gente está vira e mexe falando aqui da implantação de radar que é uma forma de educar esse usuário da rodovia a respeitar os limites de velocidade então a preocupação da concessionária é muito grande nesse sentido e aí a gente trabalha em algumas frentes conforme o Ricardo citou existe um projeto hoje chamado projeto escola que ele vai na base ele vai buscar junto às escolas parceiras da Arteres essa interação e essa educação para o trânsito essa preocupação de trazer essa juventura essas crianças para uma conscientização o deputado citou os três casos ali mais relevantes de acidentes o acidente do KM 525 uma interdição com mais de 18 quilômetros e uma outra ocorrência no 737 eu só vou ratificar a fala do Ricardo aqui porque de fato o papel da concessionária é de primeiro no local onde ela realiza a sinalização e tem toda uma preocupação para que um segundo acidente não ocorra então existe lá uma sinalização existe uma preocupação com o final da fila que também pode ocasionar uma colisão traseira e a partir daí os outros órgãos fazem a sua autuação seja a polícia rodoviária federal COBOM polícia civil em muitos dos casos infelizmente quando tem uma fatalidade e aí existem ainda outros elementos que são transportadoras e seguradoras porque tem uma carga e um bem envolvido ali e que não pode ser desobstruída via ao bel prazer existe todo um regramento para que a liberação ocorra então existe sim uma preocupação com a fluidez do tráfego mas sobretudo com a segurança dos usuários que trafegam na rodovia por isso que a concessionária atua nessa frente e procura fazer uma análise de todos os pontos críticos da rodovia entendendo essa tipologia conforme foi comentada pelo deputado muito em linha com aquilo que foi apresentado pelo deputado hoje as maiores causas de acidente fatais estão ligados à colisão traseira há também a colisão lateral e na sequência os atropelamentos quando a gente fala dos atropelamentos a gente está falando de atropelamentos não só de moradores mas também de andarilhos então existe toda uma questão social no entorno dessa situação que cabe à sociedade de alguma forma participar e atuar a concessionária Arteres Fernão Dias ela atua fazendo a entrega de coletes e lanterna para esses andarilhos justamente com o foco de tentar ver e ser visto é uma regra que a gente tem dentro da segurança viária para que esse andarilho dentro do direito dele de ir e vir seja visto por aquele condutor do veículo e não acabe sendo atropelado estatisticamente a maior parte dos atropelamentos ocorrem debaixo da passarela então não é só uma questão de construir novas passarelas obviamente a construção da passarela passa por todo um estudo de assentralidade e também das condições daquele local que vai oferecer esse tipo de condição e isso também passa pelo crivo da agência reguladora e da própria PRF então 73% das fatalidades ocorridas na Fernão Dias elegíveis tem uma condição do não uso do cinto de segurança então de novo aqui a gente está falando do fator humano o fator humano sendo ali o agente que dá a maior severidade àquele acidente o deputado fez aqui algumas perguntas voltadas para pontos críticos também falou da área de escape e os desafios são muitos desafios deputado dentro da concessionária hoje existe um grupo temático chamado Gerar esse grupo dentro da concessionária debruça nessas ações nas possibilidades e tudo aquilo que possa trazer uma menor consequência dentro da acidentalidade na rodovia e esse grupo desenvolve ações não só voltadas para a engenharia mas também de concentração de educação para o trânsito em parceria com a PRF de fiscalização seja ela mais coercitiva dentro das campanhas que a gente tem em parceria com a polícia rodoviária nós temos o VivaSeguro quando a gente olha para o tráfego da Fernão Dias que é um tráfego sobretudo de veículos pesados caminhões e carretas tem se identificado nessas fiscalizações algumas situações são muito graves voltadas para a questão da sinalização do veículo falta de iluminação traseira refletivos a questão do freio como foi dito nesse caso do ônibus também é identificado pela polícia rodoviária federal e essa é uma preocupação da concessionária mas a preocupação não é só com a questão da fiscalização é também com a saúde desse caminhoneiro então campanhas como a corda motorista que é aplicada pela artéria senão Dias tem esse foco tem o foco de ver como está a saúde desse caminhoneiro através de exames que são oferecidos pela concessionária para que esse caminhoneiro tenha uma saúde e uma qualidade de vida e ele possa retornar para a sua família com mais segurança desafios são muitos deputados um deles inclusive a gente pode até lançar aqui essa provocação com as autoescolas hoje a gente identifica que falta ainda uma participação mais efetiva das autoescolas principalmente quando você sai do âmbito urbano da cidade e passa a trafegar com um veículo na rodovia seja ele um caminhão seja ele um veículo de passeio eu gostaria aqui de lançar essa possibilidade da concessionária e de outras entidades poder ter uma oportunidade de entrar nas autoescolas e ter um momento ali de conscientização que possa trazer para esses novos condutores a percepção do risco que existe na rodovia uma vez que é um ambiente vivo então é uma condição totalmente diferente da situação urbana e que infelizmente nenhum de nós quando passou por uma autoescola teve a vivência de sair numa BR com uma 381 com tráfego de mais de 270 mil veículos dia então aqui um desses desafios é voltado para a questão da autoescola e o que a gente pode fazer para aproximar as autoescolas das concessionárias e de todas aquelas entidades que tem a preocupação com a segurança e com a vida senhor Edvaldo os dados que a gente apresentou sobre as questões dos principais motivos de óbito em relação às estradas federais onde a gente citou a questão dos atropelamentos e colisões frontais elas estão ligadas a todas as estradas federais não só o ponto que condiz com a concessão da artéria essa foi uma matéria vinculada ainda esse ano pelo estado de Minas onde a gente conseguiu esse rico detalhamento e a gente viu também sobre um ponto que eu destaquei com a minha equipe nós sabemos que a 381 é a que tem o maior número de acidentes e também de mortes mas se a gente começar a fazer não sei se eu posso fazer essa comparação mas se a gente fazer a análise de número de acidentes com óbitos a BR-040 a BR-116 também elas estão com números altos em relação ao número de óbitos quando você faz a proporcionalidade de óbitos pelos acidentes então é onde a gente faz esse encontro dessas informações então como se diz cada estrada tem as suas peculiaridades então acho importante destacar isso e vou passar a palavra agora para o Daniel presidente da cooperativa para tecer seus comentários e para a gente também fazer um encaminhamento aqui para a gente terminar a nossa audiência eu queria lembrar aqui que quando eu falei na questão de telefone ao longo da via o trabalho do 0800 de vocês é excelente não tem que reclamar são funcionários muito bem educados tratam a gente da toda assistência o que eu me referi é que a gente trafega eu pelo menos falto dois estados para conhecer o Brasil eu rodei 2 milhões e 400 mil km de 2011 até hoje então assim o que eu me referi foi instalações daqueles telefone para que você consiga falar apenas com a autopista ao longo da rodovia igual a gente vê no estado de São Paulo na Ianguera na Bandeirante e outras vias do estado de São Paulo e eu achei interessante a palavra do amigo aqui com relação à autoescola e a gente deveria sim os deputados tanto os estaduais e os federais futuramente implantar isso aí porque para você chegar a ter uma habilitação para dirigir um caminhão você já tem que ter uma noção de trânsito você não consegue mais chegar na autoescola e adquirir categoria C, D ou E sem antes ter dirigido então se você já tem um patamar de dirigir um veículo então por que você não pode fazer o teste num caminhão já carregado aí simplesmente a autoescola cobra suas taxas libera você com um pedaço de papel assim chamado CNH e as empresas que vai te ensinar você a dirigir vai te educar você solta você para a estrada com uma carreta de 70 80 toneladas em cima então eu acho interessante esse trabalho aí de conscientização de implantação né e agora uma dica ou talvez poderia ser viável a questões de a pista ficar interditada não seria interessante talvez a gente tirar um guarde-rei e desviar do acidente para a pista o contrário para a gente evitar de ficar 12 horas trancado no trânsito aqui em Betim colocou uma placa luminosa ali acidente na Serra de Garapé para que você tenha a opção de passar para o Joatuba para o Divinópolis para você voltar a Fernão Dias sem precisar ficar 12 horas preso lá no trânsito não seria interessante isso só uma dica não estou criticando o trabalho mas tem Belo Horizonte uma cidade que atende milhões e milhões de pacientes que vem fazer tratamento aqui então a gente vê várias ambulâncias ficando presas nesses acidentes só que quando o rapaz vai ficar sabendo o acidente ele já está na traseira da fila e não tem retorno por onde que vai passar? a pista está impedida então eu acho interessante colocar uma placa luminosa lá na antes do acesso a 262 acidente na Serra de Garapé ou no KM tal aí a pessoa fica a seu critério ou você desvia pela 262 ou você fica lá na fila e lembrando aqui que não é só a 381 não viu deputado hoje nós estamos discutindo a 381 mas Minas Gerais inteiro está precisando passar por uma boa melhoria nas rodovias não tem uma rodovia que você anda que não está com problema só que a gente fica mais revoltado com as pedagiadas porque você está pagando por isso 262 então é um caos então obrigado a todos bom só uma última pergunta eu queria fazer ao Ricardo Luiz Silva acho importante destacar essa parte Ricardo senhor Ricardo quando a gente fala de radar a gente vê uma impopularidade quando a gente fala sobre isso as pessoas tem sempre feito comentários negativos mas em relação aos pontos que já existem se não me engano o senhor falou que são 12 pontos que tem quase em todo o trecho se não me engano quando foram implantados os radares houve a redução drástica dos números de acidentes que tinham nesses pontos ou algum exemplo que possa nos falar para acrescentar nisso sim na realidade hoje a Fernão Dias dispõe de 19 pontos de radares o radar quando ele é fixado num ponto a tendência de acidentes inclusive sinestralidade com vítimas fatais a zerar tem um ponto bem emblemático 921 na região de Cambuí sul de Minas Gerais que foi implantado um radar lá eventualmente tem alguns acidentes às vezes por falta de uma manutenção ou o veículo por alguma pane acaba se acidentando mas a sinestralidade com vítima fatal ela tende a zerar gostaria de falar mais alguma coisa deputado só comentar sobre a consideração do Daniel sobre a questão das interrupções essa também Daniel é uma preocupação nossa da agência em termos de fiscalização de atuação junto às concessões como eu coloquei no início da minha apresentação temos mais de 2.200 quilômetros só em Minas Gerais das rodovias que a unidade regional de Minas fiscaliza faz a gestão responde e também é importante agora é importante também a gente ter um alinhamento junto à PRF sempre todas as concessões isso é muito importante a gente tem tido tratativas junto à PRF é uma questão da gente de buscar retomar essa conversa ainda mais em função de mudança recente da gestão da PRF reuniões constantes e tratativas a fim de tentar minimizar esses impactos porque a gente sabe que realmente é um problema as concessionárias elas têm essa responsabilidade de fazer a gestão de desobstruir a pista o quanto antes mas também muitas dessas questões tem que ter autorização da PRF e o senhor colocou com relação a essa questão lá do trecho se o Divaldo até puder complementar com o trecho da 381 existem pontos estratégicos para abertura de canteiro central de barreiras e defensas já alinhado com PRF ou até previstas pela própria concessionária com tratamento de pavimento de tal forma que seja possível passar de um lado de uma pista para outra que muitas das vezes você tem um canteiro central gramado no meio que dificulta para os usuários estrategicamente em função desses recorrentes acidentes infelizmente que acontecem no trecho com rotas de desvio para atender e minimizar o impacto dessa parada de tanto tempo no trecho concedido mas eu concordo Daniel que é uma coisa a gente tem que trabalhar sempre com as concessionárias uma interação dos diversos órgãos que possam participar disso a fim de minimizar esses impactos nesse tempo de acidente da rodovia essa preocupação com com a fluidez do tráfego na rodovia sem dúvida é é o nosso mote quando a gente olha para a área de operações a questão das aberturas operacionais ela passa por um plano de contingência que a concessionária tem e ela aplica esse plano assim que a situação daquele acidente passa de um certo limite cabe ressaltar que existem acidentes que inclusive tem produto químico tem a questão do próprio incêndio então eu fazer essa operação reversível ela não é possível porque eu vou estar passando um tráfego muito próximo daquele local de risco então nem todos os casos de acidentes com interdição total eu consigo fazer essa operação reversível conforme o Claudio comentou já temos uma piada ao longo da rodovia algum desses pontos mas precisamos sem dúvida e temos apoio e parceria com a polícia rodoviária federal porém sem ela a gente não consegue fazer muita coisa porque muitas das vezes isso que você comentou de acesso a 262 nós colocamos uma equipe nossa para fazer essa orientação para os usuários e o usuário simplesmente ignora a concessionária se não tiver a presença da autoridade de trânsito naquele ponto da rodovia para fazer esse desvio hoje nós usamos o twitter hoje todas as nossas redes sociais e o 0800 passa essa informação de uma rota alternativa justamente para aquele usuário que não saiu de casa ainda obviamente se a gente pegar essa situação que você citou onde o usuário já está no local muitas das vezes a operação reversível é a solução em outras delas não também é importante a gente reforçar aqui que a operação reversível ela tem um risco ela tem uma contrapartida muito grande porque você imagina que existe um fluxo na outra faixa e que muitas vezes uma moto pode desrespeitar essa canalização de cones e aí eu vou estar provocando um outro acidente e aí um acidente com vítima fatal muitas vezes por ser uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma moto por exemplo então a operação reversível ela não consegue por exemplo acontecer depois das 18 horas porque eu tenho uma questão de iluminação no local eu tenho uma questão de visibilidade que vai ser prejudicada e todos esses outros tipos de produtos aí também que podem dificultar eu fazer essa liberação mas hoje a parceria com a polícia rodoviária ela é constante temos um reunido aí quase que mensalmente debruçado em ações em soluções em planos para que realmente a gente reduza a quantidade de tombamentos só trazer uma estatística que quando a gente olha para 12 meses do ano segundo os causos que nós fizemos né Ricardo um mês desses 12 meses a rodovia fica interditada totalmente devido a esses tombamentos então 11 meses com tráfego um mês dos 12 com a rodovia interditada então é um número que nos assustou bastante quando começamos a fazer essa conta e aí continuamos tentando esse desafio de buscar essas soluções bom eu fico muito feliz que a realização dessa audiência pública ela traz grandes informações para o nosso povo mineiro onde foi informado a construção da área de escape ali na Serra de Garapé a instalação de radares nos pontos críticos que onde tem um maior número de acidentes e mortes a duplicação também de um trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares fico muito feliz que foi produtivo e agradeço a presença de todos e logo nós vamos estar noticiando isso através das nossas redes sociais nos pontos com informações então eu acho que essa essa informação vai ser muito importante para nós parabenizar a todos aqui e principalmente porque agora nós vamos informar toda a imprensa desse material rico nós tínhamos alguns encaminhamentos para serem feitos mas todos foram sanados nós conseguimos a apresentação da NTT nós conseguimos a informação aqui da própria Artéries de que o andamento da execução desses pontos já estão sendo elaborados e alguns já já tem início que é o início de 2024 para a instalação dos radares e também a informação de que quando foram instalados os radares em alguns pontos tivemos a queda total de mortes naquele ponto então isso mostra realmente que esse é o caminho que a gente deve trilhar aqui a gente sabe que é um pouco oneroso mas oneroso é ver esses números de mortes esses pontos críticos então é um caminho importante para nós então obrigado a todos pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e convidadas do público presente e pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigado